Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kata, sendo mais uma gameplay pro canal Cassildes E hoje galera, com mais um vídeo de PB Vou contar aqui pra vocês que realmente eu estou treinando Todo dia, pelo menos, eu dou uma treinada lá contra os boots ou bots Eu não sei muito bem como é que pronuncia Ou entre em qualquer sala aí e dou uma treinada, beleza? Então vocês vão acabar vendo a minha evolução no PB e no canal Cassildes E se você tiver alguma dica, deixe nos comentários Porque eu leio todas e toda dica é válida, beleza? Então vamos acompanhar e bora lá! Agora que bora, vamos lá A gente precisa matar Eita Faz, hein? Bora! Então vamos testar, ver se... Opa! Já está com uma bomba ali, ó Já passa pra cá, a gente já vai correndo aqui, ó Vamos tentando Que isso, cara? Eita, eita, caralho! Eita, mano! Que isso, hein? Ai, droga! O cara está bem ali, ó Ele está bem ali, quer saber? Olha lá, ó Ele não está bem ali, ele vai sair agora Sumiu! Aqui, ó Vamos ali A gente mata A gente vem aqui, ó De fininho E já corre de novo Porque ele já sabe que a gente está aqui Eu já vi negro cagão, mas olha Corre Socorre, Camila Eu vou indo devagarzinho Opa, eu vou ver se não tem ninguém ali Ver se não tem ninguém por... Aqui, ó Olha o cara ali, ó Olha o cara ali, ó Olha o cara ali, ó Olha ele ali, ó Olha ele vindo ali por baixo Filho da banho É, vamos ir devagarzinho Vamos tacar a bomba ali, ó Aqui, ó Leva um E a gente fica parado muito, senão é mal, hein? Quer saber, a gente está aquele cara ali Que está me dando headshot toda hora Palma Aqui, ó Aqui, ó A gente mata aqui também Agora a gente corre um pouquinho E vai no devagar... Ali, ó Tem uma ali, ó Tem uma ali Eu vi, hein? Eu vi você aí, cara Aqui Olha o cara aqui, mano Olha o cara aqui Vamos que vamos, galera A gente não... Aqui 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 também Aqui E a gente mata também A gente deixa barato, não A gente tem que matar mesmo Opa Ó o cara ali, ó 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 Ele acha que eu não estou vendo ele, não Que coisa absurda Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Epa, uma bomba Uma bomba, mano Uma bomba Olha a bomba Essa bomba aqui, velho Bora ganhar essa A gente taca a bomba ali, ó Sabe Nem onde é que está atacando Mas tá Ó o cara ali, ó Ó o cara ali Não pode Isso, não pode Aqui, ó Aqui, a gente Ui, 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 ui Que isso Tinha uma ali também, ó Ali, a gente mata ali também Não deixa barato, não Ele Tá com a bomba lá, ó A gente taca Ó ali Ó o cara ali, ó Acho que eu não estou vendo ele não, velho Acertou Ah, miserável Que isso, gente Não pode, assim Não pode acontecer na face da terra ali Outra ali, ó E mata também Não deixa barato Tem que matar tudo Se depender de mim Eu vou matar os caras ali E vai ser 58 a 0 E vai ser 58 a 0 E morreu Calma, galera Calma, galera Calma, galera Muitas calma 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 É muita ousadia mesmo, viu? Não dá, velho. Calma. Oh, morri de burra. Certamente que sim. Só respira fundo. Nossa, velho. Não dá. Tem que subir mais essa mira. Eu tô notando uma coisa que eu tenho que melhorar, galera. Vocês podem falar aí mesmo que eu tenho que subir mais essa mira. Tá meio complicado mesmo. Espera. Eita. Eita, que a menina tá brava. Não dá, velho. Vocês querem entrar dentro da base. Não dá. Espera. Tá muito silêncio isso aqui, hein? Meu Deus, que tá nisso não. Vamos tacar uma bombinha lá. Tem uma aqui, ó. Ai, ai. Epa, epa. Que isso, gente? Cara, eu não mexo com os manos, não, gente. Opa. Opa, foi mal aí, cara. Não, eu vou sair daí, porque... Ah, doido, aqui em cima, velho. Não. Morre, fã. Morre. Morre mesmo. Espera. Vamos lá. Que isso, hein? Que isso, hein? Que isso, hein? Ganhei, galera. Nossa, fiquei em primeiro, velho. Mas é isso, galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like e compartilhar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva pra continuar recebendo os meus vídeos. Lembrando que se você ainda não joga PB e se você gostou do jogo, o link vai estar aqui na descrição pra você baixar e jogar. É de graça, beleza? E, então, é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho